O Júlio Pó de Bojinha Sérgio O Júlio Pó de Bojinha Sérgio Vem todo aqui Essa minha vem pra pra cima do Júlio Pó Júlio Pó Vem, 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 vem Pode chegar pra cá, pode chegar, pode chegar Pode chegar Vem, o Júlio Pó de Bojinha Sérgio Vem, a melhor grande será que o Júlio Pó de Bojinha Sérgio Jó Show Com a mediação, Turcinha Gonça Vem, 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 vem Valeu, 4 cerveja Pode dançar José Chaves Ao de vídeo Sobre Com a cara de show 990053 3 Eita 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 Pode chegar pra cá e filmar tudo ao vivo Puxa o som, puxa o som Puxa o som Ei, estilo musical Bota na galera pra prazer poeiro, viu Não confunda não Rode só, rode só Ah, caramba, caramba Ah, caramba, caramba Simbora, simbora, simbora Simbora, simbora, simbora Arrocha, arrocha Caramba pelo Rил Caramba pelo Ria aru, sacodea Sacodea, sacodea Sacodea, sacodea Sacodea Eita! Bora, bora, bora lá, bora lá, bora lá, viu? Bom, vamos formar as filhinhas dos casalzinhos, tudo clareadinho, bem bonitinho, tudo belezinha pra sair na foto. Casal de mitininha, não vamos confundir não, viu? Casal de mitininha. Tá bom? Com licença, obrigado. Adeus casal pra formar filhinha. Quem gritar pra um não pode gritar pro outro, viu? Quem gritar pra um não pode gritar pro outro. Aí vai na frente aí. Oi? Pode ficar um monte. Cabecinha. Ebede o novo. Não pode ficar na frente do outro não, aí abre mais um pouquinho, abre mais um pouquinho pra dar espaço. Puxando, virar camisa, tudo bem. Cabecinha. Abarra aí um pouquinho, abarra aí um pouquinho pra entrar mais um pouquinho. Aí. Ainda tem jeito pra escutar aqui, meu Deus do céu. Tá quieto aí, pra calma aí. Tá quieto aí. Toma um ali. Toma lá. Cadê? Cadê? Um, dois, três. Um, dois, três. Já tô vendo o nome aí que é da mulher. Ah, mas tá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove casal, né? Quem gritar pra um não pode gritar pro outro. O número assim, ó. Da corda aqui, viu? Quem gritar pra um não pode gritar pro outro. Valendo quatro cerveja. É em duas rodadas. Vamos eliminar o bocado, né, Jânio? Na primeira. Casal número um. Mesquita. Casal número dois. Número três. Pode tirar pra cá, né? Não quero pra cá, né? Vamos saindo pra cá. Bonitinho, um, dois,inho. Beleza. Casal número quatro. Casal número quatro. Pode tirar pra cá. Tirar pra cá. Bonitinho, um, dois,inho. Sai na foto. Casal número cinco. Pode tirar pra cá. Casal número seis. Cadê a mulher desta aqui? Tomaram. Cadê a mulher do homem? Cadê a mulher? Tomaram a mulher do homem? Um monte de ternalforró, pa. E agora? Cadê a mulher, né? Casal número sete, né? Aí. Vou gritar. Oito. Casal número oito. Foi fraco. Casal número nove. Pode tirar pra cá, esse. Pra cá. Casal número dez, né? Pra cá. Os que eu não selecionei, pode sair, né, gente? Os que eu não selecionei, pode sair. Os que foram, pode cair. Mas pode tomar a mulher do outro.